Oi, Patrícia, tudo bem? Tudo, meu querido, o que você manda? Meu Deus, foi mesmo, posso ajudar sim, amiga. Quantos cachorros são? Doze? Foi mesmo, amiga, a mãezinha deles faleceu. Faz o seguinte, deixa aqui em papai os doze cachorros, que a gente tem eu, mãe e ele. Trazer pra aqui, é? Doze cachorros. É, ele adora cachorro. Eu não, Patrícia, nem mande pra cá que eu não dou conta de criar cachorro não, que a gente casa muito dentro de casa. Ele gosta, amiga, pode trazer. Rapaz, são nove fêmeas, nove fêmeas. É, beleza, já pensou dez cachorros parindo aqui dentro de casa? Isso, tem que dar na mamadeira assim ainda, né? Não, papai faz o gagal e dá. Papai, rapaz, papai adora, amiga, papai é defensor dos animais, ele tem duas cachorros que dá. É, me diga de eu, Patrícia, eu nunca, eu não gosto de cachorro não. Tá vindo trazer agora, pode trazer, amiga, pode botar dentro de um balazinho e trazer. Você tá louco, rapaz. É, que se você pega e leva lá pra sua casa. Não, papai, é até uma terapia. Papai já tá, ó, papai tá idoso, não tem mais o que fazer, é aposentado, entendeu? Então vai ser uma diversão pra ele. Patrícia, pra mim, eu lhe digo é um negócio. Você pra mim é uma porra, e você pra uma cachorra só fala do cachinho batalha. Como é que você quer mandar quatorze cachorros pra quem procurar? Pode, amiga. É quatorze ou é doze? Doze, pai. Doze cachorros. É. Eita, beleza. À noite eles latem pouco, né, amiga? Eles só ganham. Isso, amiga, pode mandar. Agora é sério mesmo, pode trazer. Não mande, que eu não quero não, Patrícia. Mande, pode mandar. Os doze cachorros. Vamos lá pra cachorros, mãe, Patrícia. Três e meia. Quem lhe disse que eu gosto de cachorro? Tá bom, ele vai mandar, né? Pois tá bom, amiga. Papai compra a ração e o leite e as coisas aqui. O cara tá dizendo as coisas e ele repetiu. Pode trazer, Patrícia. Traz, Patrícia, traz. É, já tá um monte de cachorro novo aqui pra passar a noite acordando com eles. Isso, Traz. Só pra vai querer, tá? É. Eu boto num saquinho e vou doar ele lá na coisa. Tá, amiga. Tchau.